Olá amigos, hoje eu estou aqui na Estação Conhecimento, junto com a Prefeitura de Serra e eu tenho o Gustavo, a Aline e a Fernanda que praticam aqui o curso na Estação Conhecimento de Atletismo. Com quantos anos você começou, Fernanda, aqui? Mais ou menos quantos anos você está fazendo esporte? Vou fazer dois anos e eu tenho aqui. Treze anos. E você, o que você viu de resultado, o que mudou na sua vida a partir desse curso, desse atletismo? Muitos, muitos, porque quando eu entrei, eu não tinha ânimo nenhum para fazer e nem aguentava correr. Aí depois que eu voltei, mudou. E ajuda também no seu processo escolar, junto com a escola? E você, Aline, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa também. Tipo, antes eu só queria ficar brincando na rua, eu não me interessava com nada. Aí quando eu vim para cá, o esporte mudou muito. E você, Gustavo, com quantos anos você começou? Dois meses, né, que você está aqui? Não, não, nem um mês. Nem um mês? Chegou esses dias e você já está gostando? Já, mudou muito minha vida. Eu caí da rua, eu já dei pra eu já fui direto para cá. Então, antes eu estava na rua, eu tinha que me chamar para o meu nome e eu ia, a vontade. É mesmo? Chegava. Seus pais te apoiam? Me apoiam. Quem? Então, de todo dia que vem, não falta nenhum dia. Nunca voltei. É mesmo? Então, tá joia. Então, esses aqui são alunos do curso de atletismo da Estação Conhecimento Vale. Aí fica.